Faca no meu, só no meu, só no meu, foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mãe por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, rotando a chapa quente Causando um zoom, um zoom, causando um zoom, um zoom Entre bencos e vielas, rainha da favela Faca no meu, Foca no meu, foca no meu, foca no meu Faca no meu, foca no meu, foca no meu, foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mãe por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, rotando a chapa quente Causando um zoom, um zoom Causando um zoom, zoom, zoom Entre becos e vielas Rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Então deita na minha cama Acende a vela e me chama Vamos relaxar O trabalho é que é bem feito Respeito e serviço, nego Não te dou uma semana Pedindo pra voltar Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Toca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo Mas por cima tá rindo Já